Porra veio de novo esse assunto Sobre a princesa Laís Ela é só uma amiga moleque Que, nunca pegarei pelada Tomando banho De um jeito bem atraente rapaz Então vou ali ligar o meu carrão Estilo come come duple um É esqueçar Um pouco essa, polêmica sobre a Laís Ter sentado o HD dela no pendrive meu Mas na verdade isso é, apenas fofocas Da mídia da TV mesmo rapaz Agora se vocês tiverem a fim de me chamar Pra mim grava algum filme Que eu tô jogando Um, daqueles arcades antigos Que posso Até pensa em aceitar este convite É já relembro, do famoso jogo do tio Patinhas Este jogo o Junior jogava demais no Master System Que era, sensacional mule Mas depois nos conversamos mais pessoal Da mídia da TV É preciso compra um PS4 Aproveita, a minha carreira aqui no Youtube Que me fez ganha 6 bilhões de dólares Porra É vocês, podem dar um like maneiro neste vídeo muleque Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau